Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam como calcular a quantidade de tecido que elas gastarão para determinada peça, para qualquer tipo de peça. Então, no tutorial de hoje eu vou ensinar uma técnica que eu faço para calcular o tanto que eu vou gastar de tecido. É uma técnica que é tipo mapa de uma roupa. A gente vai fazer os moldes normalmente e vamos colocar margem de costura para colocar em um papel que vai ter a largura de um tecido. Do tecido que a gente vai usar, que a gente deseja usar, ou uma largura padrão que é 1,40 mais ou menos, para a gente conseguir montar os moldes, sempre respeitando o fio reto, da maneira que for melhor e que gastar menos tecido. Se você gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever no canal e aqui no canal do Algodão no YouTube e lá no blog www.algodãocru.com.br. Vamos lá! Primeiro eu vou considerar que eu vou trabalhar com o tecido dobrado, que é quando a gente faz uma peça única ou trabalha com roupa sob medida. A gente muitas vezes faz com o tecido dobrado porque é um tecido só. O tecido tem 1,40 de largura, o que eu vou usar que é um padrão, tá? Ele pode ter 1,30 também, mas aí você define de acordo com o tecido que você for usar. Eu peguei um papel craft, até o meu não tinha, como é tecido dobrado, eu quero que ele tenha largura de 70 centímetros. Eu vou pegar um só, mas eu vou considerar que isso daqui é o tecido dobrado. Coloquei aqui como se fosse a dobra, tá? Tecido dobrado. E aqui, do outro lado, eu marquei a orelha, porque nesse sentido aqui, sempre paralela a orelha, eu vou ter fios retos. Sempre paralela a orelha, ok? Então, eu preciso respeitar os fios, o fio do meu molde e respeitar aqui, que aqui é tecido dobrado e aqui é orelha. Aqui eu tenho 70 centímetros, porque o meu tecido tem 1,40. Mas eu tirei aqui, ou 1,5 ou 2 centímetros de orelha, porque eu não quero pegar a orelha, porque ela repuxa, tá? Então, eu quero encaixar o meu molde de forma para não pegar aquela marcaçãozinha do lado do tecido. Então, tá. Eu já fiz um molde aqui, eu fiz um molde de um vestido bem básico, aqui o corpinho, a saia e a manga. Como se fosse um vestido com costura na cintura e a manga. Eu coloquei margem de costura e barra, coloquei barra na saia e na manga e margem de costura no corpinho todo, porque eu quero aproveitar o máximo possível do tecido. Bom, aqui eu tenho o meio frente da saia, tá? E eu não quero que ela tenha costura no meio da frente. Então, aqui é tecido dobrado, porque eu quero que o meio da frente saia completo. Então, eu tenho que colocar o meio da saia no tecido dobrado, que eu estou considerando aqui. Então, vou colocar aqui. Encaixei. O outro molde que tem tecido dobrado é o molde do corpinho. Frente. Porque eu também não quero costura no meio da frente. Então, eu também vou colocá-lo aqui, onde eu estou considerando o tecido dobrado. Um molde não pode sobrepor o outro, tá? É um separado, mas como já tem margem de costura, tá? Pode ser bem pertinho um do outro. Bom, o fio reto que eu estou deixando é no meio aqui da saia e do corpinho. Se o tecido aqui está dobrado, exatamente paralelo à orelha, a dobra está no fio também, tá? Então, aqui a gente não precisa preocupar. Está certinho, a dobra está no fio. Agora, eu tenho o meio das costas para encaixar. O meio das costas da saia e do corpinho e a manga. Sempre respeitando o fio. Eu não posso deixar o meu molde assim, ó. Tá? Eu tenho que deixar o meio paralelo à orelha. Então, eu vou tentar encaixar. Por exemplo, aqui eu já vi que nesse tamanho de tecido não vai caber o meu molde, porque falta o da manga. Então, eu vou tentar encaixar da melhor maneira para eu economizar tecido. Então, vamos por exemplo, vamos ver. Sempre respeitando o fio. Se eu chegar esse aqui para cá, eu consigo colocar um pouco da manga aqui. Acho melhor. Se o tecido está dobrado, eu consigo virar também o molde. Ó, já comecei a encaixar um pouco mais. Vou adicionar mais papel. Vamos ver quanto de papel que eu vou utilizar. Vou adicionar mais 30 centímetros para sobrar um pouquinho para eu ver. Então, aqui eu adicionei papel. Fiz um encaixe aqui, do jeito que eu achei melhor. Mas, você pode trocar de lugar. Ver se encaixa melhor. Se a manga sobe um pouco mais assim. Virar. Aí, você vai vendo para analisar se você consegue gastar menos tecido. Mas, sempre... Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Aqui não tem problema, porque as costas estão abertas para o zíper. Eu respeitei o fio reto. Fio reto exatamente paralelo à orelha. Vou medir o fio reto assim. Marco ele, a partir da linha do quadril, ou de alguma linha de referência que eu tiver. Meço embaixo até a orelha. E, em cima até a orelha, tem que estar dando a mesma medida. Então, ó, aqui dá sobrepondo, vou... Então, aqui, encaixei. Subi aqui a manga o máximo que eu pude. Isso com a margem de costura, para você ter a noção. Porque, às vezes, a gente coloca o molde. E aí, na hora que for colocar a margem de costura, vê que não cabe, né? Então, aqui é importante a margem. Então, aqui eu vou medir. Quanto que eu gastei? Eu vou até o final da manga com a barra. Eu gastei aqui 1,22. Tá? Isso é só o molde principal. Aí, eu teria, se eu tivesse que colocar viés, eu tenho que colocar. Se eu tenho um revel, eu tenho que colocar. Se eu tenho forro, aí, se vai ser o mesmo molde, eu vou gastar a mesma coisa de forro. Então, é isso. É mais ou menos o que eu faço, assim. É o que eu faço. Para ver quanto que eu vou gastar de tecido. E para tentar diminuir esse gasto. Para tentar economizar. Então, respeitando o tecido dobrado. Porque aqui, não pode ficar fora do tecido dobrado. Senão, vai ter costura no meio da frente. Claro que se for o seu modelo, né? Se tiver costura no meio da frente, não tem problema. Respeitando que for tecido dobrado. E fio reto. É, tá tudo ok. Você pode trabalhar aqui. E o tecido estando dobrado, os moldes já vão sair espelhados. Então, você não tem problema em, por exemplo, virar o molde. Se preferir. Se preferir. Tá? Porque ele tá dobrado. Então, o outro lado já vai sair espelhado. Agora, eu vou fazer um exemplo de tecido aberto. Que também é tipo um mapa. E vou mostrar para vocês. Agora, eu abri um papel para tecido inteiro. Sem ser dobrado. De 1,40. Tem orelha desse lado. Tenho que marcar do lado de lá também. Coloquei de 1,5 a 2 centímetros. Para não pegar aqui. E fui distribuindo esses moldes. Só que agora, tem um detalhe. Por exemplo. O meio da frente. Esse. Ele é aqui, era tecido dobrado. Porque eu não tenho costura no meio da frente. Então, eu tenho que copiá-lo aqui a partir do meio. Sem margem de costura entre os dois. Espelhado. Espelhado é esse para cá. Esse para cá. Ok? Tanto esse corpinho frente. Quanto a saia frente. Também. Esse para cá. E esse é o outro lado. Aí, para as costas. O que que acontece? Que tem o zíper aberto. Isso já está tudo com margem de costura, tá? Eu não posso. Eu tenho que tomar cuidado de não colocar no tecido, por exemplo, assim. E colocar de novo do lado, assim. Porque senão, saem os dois para o mesmo lado. Eu tenho que cortar assim. E virar o molde. Para ele ser espelhado. sair para o outro lado, tá? Porque o tecido tem avesso e direito. Então, vai ficar um lado para o avesso e um lado para o direito. Se você não fizer assim. Mesma coisa com o corpinho costas. Coloquei eles bem juntinhos. Coloquei eles bem juntinhos, mas separei porque eles têm essa separação no meio. Então, a manga eu coloquei do lado de lá. Vou passar para lá. Também não vai caber aqui. Mas é claro que você pode mudar essa disposição daquela mesma maneira, respeitando o fio e tal, para ver se consegue economizar. Eu coloquei essa assim, para chegar mais perto dessa cava. E a outra eu tenho que cortar espelhado. Assim. Só que aqui não vai caber e eu ainda tenho a orelha aqui. Então, eu tenho que... Aí eu vou entender que eu tenho que ter mais tecido, acrescentar uma metragem, comprar uma metragem maior. Aqui, se eu não tivesse manga, ia dar aqui, ó. 96 centímetros. Já tem barra, já tem tudo. Agora, como eu tenho a manga, eu vou ter que encaixar o outro lado aqui, respeitando a orelha. Vou ter que chegar mais para baixo, comprar mais um pouco de tecido para cá, para caber todos os moldes. Então, é isso. O importante é que você pode manusear bem o molde, para saber quanto que você pode economizar. Mas, um, se o tecido estiver aberto, igual eu fiz agora, um para o lado e um espelhado. Muitas vezes, em confecções, em fábricas, o mapa é feito assim com o tecido aberto, porque o cortador já corta várias camadas de tecido juntas. Então, coloca esse mapa que a gente acabou de fazer, com uma folha mais fina, em cima, vários tecidos embaixo, e corta com a máquina de cortar dele, para ele ter essa facilidade de cortar em cima do mapa e economizar esse tecido. Então, aqui ele viu que ele ia gastar R$ 1,20, vamos supor. Então, são vários tecidos abertos, já com R$ 1,20, o mapa por cima e corta ao redor. Existe o programa de computador, que faz esse mapa, de uma maneira que perde muito menos tecido, que essa perda é muito menor do que a gente fazendo manualmente. Mas, isso geralmente é usado pelas grandes fábricas, que plotam esse mapa e colocam para passar para o cortador. Mas, também existem as confecções que o cortador faz isso, e isso é feito manualmente e também economiza bastante tecido. Geralmente, assim, com o tecido aberto. Agora, para a gente que vai trabalhar sob medida, ou que a gente quer só saber mesmo a quantidade de tecido, para economizar, para cortar, vai colocar o molde direto no tecido, não vai ter mapa. Essa também é uma boa técnica para você saber o tanto de tecido que vai utilizar e não gastar mais na hora da compra. É isso, espero que tenham gostado dessas dicas. Um beijo e até o próximo tutorial.